O nosso cantor e baixista, fundador do Bon Jovi, Alec John Sushi, morreu de causas desconhecidas aos 70 anos. Antes de partir em 94, Shuk tocou nos primeiros cinco álbuns de estúdio da banda, incluindo o sucesso multiplatina Shukwini. O vocalista John Bon Jovi revelou a notícia através das redes sociais. Estamos com o coração partido ao ouvir a notícia do falecimento de nosso querido amigo Alec John Sushi. Dizia seu comunicado, ele era original, como membro fundador do Bon Jovi, Alec foi essencial para a formação da banda. Para ser honesto, encontramos nosso caminho um para o outro através dele. Ele era um amigo de infância e trouxe Sambora para nos ver tocar. Alex sempre foi selvagem e cheio de vida. Hoje, essas memórias especiais trazem um sorriso ao meu rosto e uma lágrima aos meus olhos. Sentiremos muito a falta dele. Que Deus conforte o coração de todos e que ele descanse em paz. Eu graus mais. Graus harmful-led-led-led-led-led-led-led-led-led as sustainability protegidas. Pra fazer o coração. Mais Fábio deixa ele um apoio. Isso é muito bom.